Se acompanhe nessa estrada, pois quero te mostrar Uma coisa que veio para te aliviar Não posso lhe dizer, vou lhe surpreender Mas já chega a hora, estamos quase lá Adoro esse momento, enfim vou lhe mostrar E dê a sua mão, pois eu vou te jogar Vou te empurrar na frente de um caminhão Vou te empurrar na frente de um caminhão Não adianta resistir, pois eu já decidi Vou te empurrar na frente de um caminhão Foi o que aconteceu com seu irmão mais novo E o Ibar para a lua, vestindo a pele de um lobo O que foi que aconteceu com a sua irmã? Sai para caçar a noite e só volta de manhã O que foi que aconteceu com seu pai? Tem a pele pálida e já não dorme mais A família mostrou A família mostrou A família mostrou A família mostrou Você não tem ideia do que eu passei Tento entender o que é que aconteceu Primeiro pôr as vozes na minha cabeça Me mandando fazer coisas que eu não fiz Mas não consegui me controlar Depois de tantas mortes quero entender Se devo ir em frente ou voltar Esse é o meu destino, eu quero saber Se deixo viver ou devo matar Matar, 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 matar Eu ouço vozes na minha cabeça Matar, matar Eu ouço vozes na minha cabeça